Música Vamos submeter ao voto, vamos submeter ao voto, os deputados favoráveis ao regime de urgência Vota com a expressão sim, os contrários com a expressão não, votando Nós vamos votar com a expressão não, senhor presidente Votação encerrada 31 sim, 15 não, está aprovado o regime de urgência Agradeço ao senhor